Hoje é dois, dois de janeiro, sábado Bom dia galerinha Mais uma vez no açaí Vamos ali comprar um camarão caranguejo Valeu Ô Suzy, ô Suzy, ô Suzy Mais alguma coisa? Quantas cordas? De pouco, pouco Cadê a chave? O motorista é quem? Eu pensava que tu ia dirigindo Eu com motor de particular Tá lá no cabidezinho Peraí, pra eu pegar a chave Eu com motor de particular Cadê a chave? Eu pensava que era ele que ia dirigindo Cadê a chave? Peraí É, eu vou botar Cadê a chave? Aqui Olha lá Olha aqui É, tá aqui Só que ele ia dirigindo Bora, bora Com uma calçada todinha Vamos lá Depende da prata É, essa prata mesmo É, essa prata mesmo Aí que não tá É, pode Eu vou fazer aqui Já E aqui eu vou botar Aqui Tchau 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 Tchau